E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Leopatov, sejam muito bem-vindos a Hearthstone, jovem sim! Vai ser partida e vamos dar o Hearthstone? Não galera, eu tava meio sem tempo pra jogar, não que agora eu tenha tempo, mas reiniciou o meta, né? Reiniciou ou não, cortou duas expansões, né? Naxtramas e o grande torneio, se não me engano, de agora em diante somente ficaram o sussurro do não sei o que e a última que teve da Liga dos Exploradores Não me engano é isso que aconteceu E que seja, nós temos aí pra começar com chave de ouro, a volta de Hearthstone, 103 pacotes da nova expansão Vamos abrir metade hoje, metade amanhã? Pode ser, a gente abre 51 e meio hoje, 51 e meio, não amanhã, mas pro próximo vídeo E aí eu vou desenvolver um deck bolado e vou trazer uns 3, 4 decks pra você, aquele que encaixar melhor a gente começa uma sequência de partidas de Hearthstone Sim, muito obrigado a você que está assistindo e desde o começo eu peço a sua ajuda, se você gosta do conteúdo de Hearthstone Compartilhe esse vídeo, vai num grupo de Facebook, você faz parte, esse tipo de coisa Que é muito interessante pra mim e me ajuda bastante pra que eu continue trazendo o melhor conteúdo possível de Hearthstone pra vocês Tava morrendo de saudade, vamos voltar competitivamente rumo ao lendário Essa temporada vai, é 3, é 2, é 1 e... Nossa Vários barulhinhos estranhos, hein manos Beleza, a gente saiu com a Acólita, Profeta, Jornada, Tentáculo de N'Zoffa e Berserker Ok Ó, isso aqui é legal, hein mano Porra, legalzíssimo, causa um de dano a todos lá em casa Ah não, pega os meus também, isso não é tão bom não Óbvio, rapidão, porque é o seguinte, minha namorada me ligou Eu estou chegando com as compras, então eu tenho... Opa, um Epic e um raro, beleza Braço de Tentáculo, olha o último suspiro dele, ele voltar pra minha mamãe Ah, mas porra, caro, cacete, carro pra cacete Palavra Sombra, horror, destruiu todos os lacaios com 2 ou menos de ataque Maneiro também A gente vai abrir o máximo de packs possíveis, vamos transformar as bagaça em pó E vamos começar a construir os decks Eu não tenho muita sorte, mas tudo bem, mas eu estou sentindo umas 100 pacotes Tem que vir umas épicas Só vamos, filho Deixa eu ver, tem que fazer aquele Bom, tem uma outra rarinha ali, o Guardião do Charco Foda que eu não conheço todas as cartas Então vai ser muito difícil, a gente no começo, a gente vai ter que ter muita paciência Pra recuperar a nossa posição, pesquisar alguns decks e tal Vai ser um processo demorado Literar da Vila Sombria, descarte um card aleatório, compre um card Ó, legal, orra, bem legal essa minhazinha aí, mano Bruxa aí, já viu umas duas cartas interessantes aí pra ele, jovens Vamos dar uma olhadinha Rosinha, rosinha, rosinha é coisa foda, não? Ah, não, é Épico Mas eu quero as lendárias Ruina, destrua todos os lacaios, compre um card pra cada lacai destruído Será que eu compro todos? Quer porra? Mais uma carta interessante pra bruxos Bruxo tá me parecendo divertido aí, jovens Será que essa temporada vai ser bruxo no rolê? Só uma olhadinha, né? Tem mais uma rarinha aqui Tamo abrindo o pack Só Porra! Mas não tá vindo muita coisa ainda não, né? Tamo aí na expectativa master Temos mais uma épica Épico! É um agourinho confirmado No início do seu turno, ajuste o ataque deste lacaios para 7 O que é bem interessante Pra bater ele tem 7 Pra defender ele tem 0, né? Então acho que é essa a parada Mais uma rarinha Tem mais um tentáculo de Nusoft Tem um chá de card Olha que legal Compre um card de 2 cópias extras dele na sua mão Isso é interessante, né, jovens? Pegar de tudo Se você compra um bicho com investida 3 investida baratinha rapidão Pode ser legal Vê um dourado! Racha, tempestade, causa de 4 de dano a um lacaios Sobrecarga O que é interessante É o nosso deck que vai ser baseado na carta lendária que a gente tiver, né? Se não vier nenhuma aqui A gente vai ter que craftar Veio aí o literata da Vila Sombria Ok, as lives de Hearthstone vão voltar Assim, assim que eu conseguir ajustar o meu tempo, meus horários Pra que tudo fique bonito, tudo fique maneiro Tem uma épica ali em cima Ó, um ancião do crepúsculo Olha que bonita essa carta, sua vez! Bem bonita o ancião do crepúsculo E o épico é uma lança das sombras Escolha uma lacalhada, crescente uma cópia, um barrom dele que custa 1 a sua mão Ok, crescente também, né, velho? Mas pra enquanto nada de lendário Nada de lendário, hein, queridos? Vamos lá, eu tô sentindo que já já vem Duas rarinhas já foi uma boa Secretário de Esquerda e Chefa da Vila Sombria Vamos abrir aqui também Mano, é muito pack, velho Vou repetir esse movimento aqui Meu braço vai até doer, viado De raro temos aí um Infestar Interessante também Bruxo também, né, pelo que eu bate o olho ali Não precisa muita atenção Mas acho que é bruxo também Lembrando que, mano, eu não estudei as cartas A heroína é altruísta Conselho de escudo de virão lá Caralho, essa é bem legal, hein, mano? É paladino, olha aí, rapaz Olha o paladino aí também Querendo voltar pro rolê Não quer ficar de fora não, né? Nada douradinho, não Então abre tudo Temos aí uma camelô da Cidade Baixa Legal Será que ele vem de joguinho de Playstation 2? Aí eu vou colocar ele só pra ver Os joguinhos de Playstation 2 show Temos mais uma épica aqui Uma rara E a épica é o Inquisitor Pinavio Seu poder herói que se torna Ivoque, um Murloc, um Barrago Olha que legal, pra paladino Ah, no lugar de Ivoque Ah, que bosta Mas é legal Não é bosta É não, é porque é Murloc Dá pra fazer um deck Murloc de paladino Será que é interessante? Talvez, né? Eu já já vi alguns decks Murlocs indo bem na meta Mas nunca indo muito bem Nunca sendo muito destaque Que isso? Eu nem cliquei e já abri o outro Já que loucura foi essa aqui, rapaz Dourado comum Raiva geral, escolha 1 Conceda mais 4 de ataca seu herói neste turno Ou receba o 8 de armadura Interessante pro Druida também Temos aí um Evoluir Ó, ocupar os lacaios Legal também Tropego sem rosto Copia o ataque E vida de um lacai aliado Também é interessante Apesar de ser um pouco caro Mas se você fizer um combo legal ali Um 6 de ele Fica bacana Num late game O Igor comentou comigo O Igor 3K Que o late game dos jogos Tá muito Lâmina da União Grito de guerra Conceda mais 1 Mais 1 seus lacaios com escudo divino Interessante Interessante Já foi back pra cacete Lendário que é bom Nada Deve ser Eu tenho que ir pelo menos um Nesses 50 Espreitador desolado Conceda mais 1 Mais 1 todos os lacaios Com o último suspiro Nossa, não, não Ok Hum, esses olhinhos aí Não tão me dando sorte Hein, queridos Eu vou mudar Eu vou mudar o fundo das cartas Não, não tá me dando sorte Esse fundo não Na moral Vamos voltar Vamos abrir aqui É a minha coleção Que muda o fundo agora É aqui, não é? É aqui mesmo Que muda o fundo A gente tem algumas coisinhas aí Queria algum raro Vamos ver Eu devo ter algum raro aqui Aqui, ó Blizzard 2015 Esse aqui é o prêmio da BlizzCon Não é não? Eu acho que é E é Ó, o Legacy of the Void Caralho, o Legacy of the Void É maneiro Veio com um bilhete Alguém aí sabe Que Tarundum quer dizer Adquirido com edição Deluxe Esse aqui, ó Esse aqui é o da BlizzCon Redstone brasilar, né Um ano bem produtivo Adquirido ao participar De eventos da Blizzard em 2015 Não Deixa eu ver o núcleo da força Eventos de esportes aprovados Ah, mano Eu queria um rarão Deve ter algum da BlizzCon Será que não? Qual que é o Exodar? Não Ah, não tem nenhum Que eu tenha necessariamente Da BlizzCon Então esse aqui vai ser O que eu tenho da BlizzCon Porque foi lá que eu ganhei O Legacy of the Void Do Starcraft E aí eu tenho esse bagulho Muito louco Eu acho que vai me dar sorte Porque Starcraft é foda Só vamos, fi Já joguei aqui Agora o versinho da carta Já até mudou Vamos ver se deu sorte Olha Deu sorte, exame Deu sorte Ai meu Deus Vem um berremote Um racha tempesta E agora TAAA Princesa Rururã Grito de guerra Ative o efeito Último suspiro De um lacai aliado Interessante 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 Pô, pelo menos uma lendária Eu já estou Estão de pangadinhos Ai queridos É o verso da carta É isso que é A sorte do bagulho Sabia tiozão Secretário Bom, estou vendo Umas cartinhas Que erraram Vai dar para montar Decs de todas as classes A parada vai ser Entender o meta E ver aonde Eu vou conseguir Bater de frente Com o meta atual Então a gente vai jogando Vai vendo que o pessoal Está usando mais Tentar fazer um counter Para os decks Câncer E é o jeito Lâmina da União Vamos ver se a gente consegue Ir bem nessa temporada Eu estou confiante Tem algo que me diz Que essa temporada Vai ser muito boa Para a gente No hardstone Beleza 75 packs Ainda foi pack Que só a porra É muito pack Mesmo Minha namorada Chega daqui 4 minutos E eu estou aqui Ainda abrindo pack Eu não consigo parar Porque o vício Fala mais Outra Lâmina da União Vou ter muito pó Né velho Caraca Talvez não venha Muitas lendárias Mas pó vai vir Nossa senhora Vou parecer o Pablo Escobar De tanto pó Que eu vou descolar Nessa porra Épico Renuncia das trevas De novo Vamos abrir aqui É bom que vem A carta épica repetida Também Para virar pozinho Só uma rara Beleza Um lobo infestado Vamos aí Falta pouquinho Um raro Ok Foi mais um Tamo tranquilão Abre aqui 71 Vamos garoto Porra Esse 50 Podia ter duas Só duas lendárias Eu só quero duas lendárias Uma nesses 50 Mais duas no outro Mais três no outro Mas nesse aqui Duas linhas Duas linhas lendárias Tá bom Se não der a gente Craftita Mas eu queria tirar Vamos lá Dourado Raro Sobrecarga 2 E rosto envolvido Em chamas 4 Com sobrecarga Bacaníssimo Bacaníssimo Foda que atrasa O seu early game Ou pode O seu late game Mas é um bicho Bem forte Eu gostei Mais nada Aqui também Vamos jogar aqui Para a próxima 68 Peques Caralho Mano Não vem uma lendária Nessa bodega Tiozão Não vem uma lendária Tiozão Dourado comum Dourado comum Já é interessante Para virar pó Para virar pó E a gente Craftar os decks A gente vai fazer os decks Que a gente achar Na internet Ver um épico Tropego sem rosto De novo Já peguei alguns E aí eu vou Tipo assim Deixar as lendárias Para craftar depois As lendárias Que se encaixam A todos os decks Tipo aquele duendinho Com as bombas Que tinha na última Então a gente vai procurar Umas lendárias Bem maneiras Coisa que A princípio Não está vindo A roda ainda Né Chá de card Ok Mais ou menos Mais nada De novo Ok 62 Desce Vamos lá Patófeles Será que esse Já gastei a sorte Desse verso de carta Aqui Será Não é possível Não é possível Se não vier agora Nenhuma época Eu vou trocar o verso Da carta Acho que eu já queimei A sorte dessa aqui E aí eu vou fazer Aquilo que todos Acreditam Que o melhor verso De carta Para abrir pack É o verso básico Esse aqui Todo mundo fala Que é o melhor Para abrir Para abrir pacote Mas vem coisa É nesse verso Aqui Eu acredito Amigo Não vou ficar duvidando Dos outros não Ó Já veio uma épica Beleza Um pesadelo escamoso Ali garoto Só vamos Faltam cinco Baralhinhos Aqui Umas cinco cartinhas Outra próxima Lendária Que não está vindo Nem a pau Beleza Está vindo Alguma coisinha Uma coisinha Outra está aparecendo Né querido Não é nada Também Depois eu preciso Estudar todas Essas cartas Vamos ver Que mais calma Depois O negócio Aqui é a caça Aos lendários Né queridos Veio Veio Lâmina De Ketum 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 Muito difícil Faz não Deixa eu Mas nada De novo Demais Vem lendarinha Vem lendarinha Só três Palacinhos Abais Deus do céu Pô gente Sério Mesmo Uma lendária E cinquenta Pacotes Eu não é o jogador Mais surtido Do Hearthstone Do mundo Véi Bom Por sorte Eu estou bem Da Liga dos Exploradores E tal Eu preciso O deck Ainda vai ter Uma base Bacana Eu tirei Bastante Carto Mas eu vou Cobrir tudo E vou ter Pó Que sua Porra Sou o Pablo Escobar Do rolê Rapaz Inquisitor PNAV E pra fechar O último pacotinho Tinha que vir Uma lendarinha Agora aqui Mas eu vou Confiar naquelas Últimas Cinquenta Aquelas Últimas Cinquenta Que vai ser No próximo Vídeo Vai ter Vamos ver Se a gente Consegue Produzir Um pouquinho De pó Aqui Aquele pó Automático Criação Desencante Cardes Extras Desencantar 700 Cardes Extras Ok 700 De pó 905 A gente já está Preparado Pra craftar Algumas cartinhas Lendárias Que podem vir Ou não Pessoal Se você gostou Do vídeo Quem é mais Hearthstone Desse Seu favorito Vai voltar Vai ter Hearthstone Sim Eu espero Que vocês gostam Muito obrigado Por ter assistido Um beijinho Na bonzinha De vocês Na adeguinha Direita Que estava Tatuada Depiladinha Que saudades Hearthstone É nóis Até a próxima Valeu